Primeiro não havia nada, nem gente nem parafuso O céu era então confuso, que não havia nada Mas o espírito de tudo, quando ainda era óbvia Foi uma forma de magia, o espírito de todo É, no primeiro pulo, tomou seu verso reverso De tudo que era o universo, pra ter o primeiro pulo É, assim que passou a ver, porque ainda não havia Pelo cada peixe cria, assim passou a ver É, dizem que existe uma tribo De gente que sabe o mundo Que parece enquanto tudo Diz que existe essa tribo É, de gente que toma um rio No determinado dia Que vê a cara das tias Gente que toma um rio É, dizem que existe essa gente Diz que é sempre os automóveis E todos temos imóveis Diz que existe essa gente É, dizem que tudo é sagrado Pede-se agora na tia Das coisas que não são tias Diz que tudo é sagrado É, e não havia nada É, de espírito de tudo É, dando o primeiro pulo É, assim que passou a ver É, dizem que existe essa tribo É Então esse voice É, dizem que farkina Por Olha É, dizem que